Eu perco aquele instante que eu fico sem te ver Aumenta a saudade que eu sinto de você Então eu corro demais, sofro demais E você ainda me pide para andar qualquer assim Meu bem, me não suporto, mas você longe de mim Por isso, corro demais, corro demais Corro demais, sofra, tire meu pé Se você está humilhado, ensuando devagar Esqueça-te de tudo, não veja o tempo passar Mas se siga a hora de pra casa te levar Corro pra depressa, outro dia ver seca Então é corro demais, corro demais Corro demais, só pra te ver meu pé Se você vivesse sempre amelado e noteria Motivo pra correr e devagar eu andaria Na corria demais, corro demais Corro demais, só pra te ver meu pé Se você vivesse sempre amelado e noteria Motivo pra correr e noteria Motivo pra correr e devagar eu andaria Na corria demais, corro demais Corro demais, corro demais Só pra te ver meu pé Agora corro demais Agora corro demais Agora corro demais Corro demais, só pra te ver meu pé Corro demais, só pra te ver meu pé Corro demais, só pra te ver meu pé